Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Bom, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos ter a aula de Anatomia e Variantes Anatômicas Capidades Paranisais pela Dra. Ana Patrícia Rihanna. A Dra. Ana Patrícia dispensa apresentações, já colabora com a gente aqui há algum tempo, já tem duas aulas gravadas e está fazendo muito sucesso. As aulas dela estão muito requisitadas. Dra. Ana Patrícia, então, está com a palavra. Bom, tá, Joia. Hoje eu vou falar um pouquinho de anatomia e variações anatômicas das cavidades paranasais e se der um tempo, ainda no final, a gente pode abordar algumas patologias mais usuais. Eu queria falar que boa parte das imagens, ilustrações que não são minhas são do livro do Peterson e do Hugh Curtin, que é o de imagem de cabeça e pescoço, a não ser que esteja aí uma outra legenda. Então, assim, para evitar ficar botando um monte de legenda, eu estou falando isso logo no começo. Os objetivos da apresentação são a gente fazer uma revisão da anatomia, um pouquinho só da fisiologia, que fazem parte da avaliação para fins de um tratamento adequado, principalmente para uma abordagem cirúrgica, que na maior parte das vezes é endoscópica. Tem algumas variações anatômicas que valem ser ressaltadas e, eventualmente, a gente vai falar um pouquinho sobre as patologias inflamatórias. Basicamente, a gente vai falar sobre o nariz, o etimoide, seios maxilares, frontal e espenoidal e nos atermos a determinadas particularidades anatônicas, principalmente os meatos e vias de drenagem dessas cavidades paranasais e os potenciais focos de decência que podem ter uma implicação desfavorável ou no planejamento de uma cirurgia. Então, a gente tem que avaliar o platoclipiforme, a lâmina papirácea, o curso das artérias etimoidais anteriores e posteriores, mas principalmente das artérias etimoidais anteriores e também a gente tem que prestar atenção às fossas pteregopalatinas. Então, aqui é só para mostrar como que a gente tem que pedir para que o técnico reformate as imagens. A gente vai adquirir um único volume com matriz de aquisição de janela óssea e vai pedir para que o técnico reformate em três planos, axial, coronal e sagital, tomando por base o palato duro. O axial deve ser paralelo ao palato duro, o coronal perpendicular ao palato duro, o sagital também perpendicular ao palato duro. E no sagital, a gente tem que pedir para que o técnico oriente, aqui pela fissura intermaxilar, porque se ele for orientar pelo certo nasal, o sagital vai ficar obituado e isso daí está errado, vai alterar o plano que a gente vai se guiar. Então, quando as imagens veem que elas são adquiridas, eventualmente o paciente não está numa posição adequada durante o posicionamento e as imagens saem fora do eixo. O que eu faço normalmente é colocar nos três eixos ortogonais o mais retilíneo possível para eu poder me orientar. Isso vale para qualquer coisa que eu abordo em cabeça e pescoça, seja cavidades paranasais, órbitas, mastóides, enfim. Então, assim, para a gente esclarecer, a gente tem um osso frontal, é raro, mas eventualmente pode ter uma sutura entre duas metades do osso frontal, mas o habitual é a gente ter um osso frontal, um osso espenóide, um etimóide e dois ossos maxilares. Então, com isso, a gente vai ter cavidades frontais e espenoidais direitas e esquerdas, células etimoidais que são direitas e esquerdas, porque o labirinto etimoidal é dividido pelo septo nasal, como a gente já sabe, e vai ter duas cavidades ou seios distintos, que são os seios maxilares, que vão ser direito ou esquerdo. Então, é errado a gente falar seio maxilar à direita, o ideal é que a gente use seio maxilar direito e cavidade frontal direita ou esquerda, células etimoidais e assim por diante. Então, vamos começar pelo desenvolvimento. Todas essas estruturas ósseas do maciço facial central, elas vão sofrer algum grau de aeração. Quando existe essa aeração, elas vão ser atapetadas por mucosa e, eventualmente, a mucosa pode se inflamar. Esse é um diagrama tirado aqui do livro do Curtin, mostrando que no nascimento apenas está presente o etimoide, os seios maxilares são ainda bem rudimentares, eles vão aumentando de tamanho à medida que o tempo passa e eles crescem até os 20 anos de idade. É comum a gente ver opacificação dos seios maxilares no primeiro ou no segundo ano de vida sem significar sinusopatia. É muito raro um bebê ter sinusopatia. Então, quando a gente vê opacificação do seio maxilar numa criança pequenininha, a gente deve só descrever isso como podendo ser uma variante da normalidade. Outra coisa, criança pequena, quando, por exemplo, tem um traumatismo de crânio, vai fazer uma tomografia, o bebezinho chorou, 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 ou a criança pequena pode ter um acúmulo de secreção de lágrima no interior dos seios maxilares e isso daí não denota a patologia. Assim como os seios maxilares, as cavidades frontais e as esfenoidais vão se desenvolvendo a partir do nascimento até a idade adulta, sendo que os seios maxilares e os frontais costumam ser maiores em indivíduos do sexo masculino. Existe, depois do nascimento e durante a adolescência, um segundo surto de crescimento das células etimoidais, que são as células etimoidais que vão se estender potencialmente para outras cavidades, a gente chama essas células de células etimoidais extramurais, aqui mostrando as células etimoidais que migram para o interior do seio frontal, são as células etimoidais frontais, aquelas que se estendem inferiormente às órbitas, vão ser chamadas de células etimoidais infra-orbitárias ou de Haller, as células que se estendem ao seio esfenoidal, na maior parte das vezes a parte superior do seio esfenoidal, vão ser chamadas de células etimoidais supra-esfenoidais ou de células de Onodi, sendo que existe uma possibilidade de haver migração de células etimoidais lateralmente às cavidades esfenoidais propriamente ditas. E um último tipo de células, e são as células etimoidais que migram posteriormente e superiormente aos seios maxilares, e a gente vai ver isso com maior detalhe daqui a pouco. Além disso, existem as células que podem migrar para o interior dos cornetos. Todos esses focos de aeração, eles são durante uma segunda etapa do desenvolvimento. A cirurgia endoscópica, antigamente era chamada de funcional, e hoje em dia a gente não usa mais o termo, usa só a cirurgia endoscópica, e ela tem como principal objetivo restabelecer a via de drenagem adequada com o mínimo de manipulação possível. Porque se houver uma manipulação exagerada, o processo inflamatório que um procedimento cirúrgico leva pode eventualmente levar uma fibrose e isso ser pior para o paciente. E tudo isso é baseado, esse restabelecimento da via de drenagem, no padrão do clearance mucociliar. Aqui mostrando da cavidade maxilar e das cavidades frontais. Então, no seio maxilar, o movimento ciliado faz com que o muco seja propelido em direção ao ósseo natural de drenagem, bypassando eventuais ósseos ou fontanelas decentes, que muitas vezes estão presentes nas regiões mais inferiores dos seios maxilares. Então, nas cavidades frontais, a circulação do muco é um pouco diferente. Ela vem da porção lateral para medial e aí de cima para baixo. E uma parte desce aqui pela passagem frontal, sendo que outra parte recircula e ascende pela parede medial da cavidade. Então, existe uma recirculação do muco. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de que tudo aquilo que está dentro do interior do seio maxilar, de preferência, ele é propelido em direção ao ósseo natural. A gente tem aqui um pino de implante dentário que está sendo instruído aqui através do ósseo maxilar. Essa é uma visão que o cirurgião tem quando entra, que é a visão no plano sagital. Então, é um plano que a gente tem que se acostumar a ver, porque é o plano que eles usam preferencialmente para se orientar, para eles poderem acessar as vias de drenagem das cavidades paranasais. Então, nesse primeiro diagrama, a gente tem aqui as três conchas, a superior, a média e a inferior, mostrando a relação com a parede lateral das cavidades nasais. E aqui as conchas foram ressecadas para mostrar que tanto a passagem frontal quanto o ósseo do seio maxilar drenam aqui para o hiato semilunar abaixo do corneto médio, ou seja, pelo meato médio, que a via de drenagem das cavidades esfenoidais vai se dar abaixo do corneto superior, então ela drena para o meato superior e aqui para o meato inferior apenas drena o ducto naso lacrimal. Então, vamos lá. Então, o nariz, que é uma parte que normalmente a gente não costuma prestar atenção, até porque ela é muito facilmente acessível por parte do otorrino, mas acho que vale a pena a gente lembrar algumas coisas da anatomia. Então, a gente tem aqui as aberturas piriformes, que são duas aberturas que podem ser simétricas ou não, e que são a parte mais anterior aqui do nariz. Então, seria a parte externa que se projeta na face. E a gente tem as fossas nasais, que são as continuações daqui das aberturas piriformes e que levam o ar em direção às coanas. E aqui a gente tem que lembrar de avaliar, principalmente nas crianças pequenas, sobre a perviedade dessas coanas, porque a gente sabe que a atresia de coana pode levar à morte, uma vez que o bebê não tem o reflexo de respirar pela boca. Então, é muito importante, nos casos de obstrução nasal aguda, nos nascitores, que seja avaliada a perviedade das coanas. Então, o nariz, ele é composto basicamente por um par de ossos nasais, o processo nasal do osso frontal e os processos nasais das maxilas, além dos ossos lacrimais. E também por algumas cartilagens. Existe a cartilagem septal, que é essa aqui vista de face, que é a porção central. Ao lado dela, a gente vai ter duas cartilagens, que são as cartilagens superiores laterais, e logo abaixo das cartilagens laterais, mais anteriormente, a gente vai ver as cartilagens nasais inferiores. E são essas cartilagens, junto com os ossos do nariz, que dão a forma para o nariz. Então, é importante a gente também ter outro conceito em mente, que é o conceito das válvulas nasais externas, que são nessa região logo anterior aos cornetos inferiores. E por que aqui é importante a gente avaliar? É nessa região em que 50% da resistência de todo o fluxo de ar no trato respiratório é sentido. Então, ela é um lugar que, em pequenas alterações, podem dar grande sintomatologia para os pacientes. Existe um ângulo que a gente mede, que está aqui entre o osso nasal lateral e o septo nasal, e quando esse ângulo é de menos de 10 graus, ele é dito patológico. Então, aqui é um caso pré-ilustrado, um paciente que fez uma rinoplastia bem remota, acho que da década de 70, 80, quando estava na moda, um nariz bem frio. E para vocês verem aqui, a abertura piriforme está muito reduzida e certamente isso aqui tem um ângulo de menos de 10 graus. Então, essa paciente tinha sintomas obstrutivos apenas como decorrência dessa cirurgia. Bom, outros acidentes anatômicos que também são importantes a gente conhecer, principalmente no contexto do trauma, são aqui o nasion, que é essa depressão do osso nasal, que é fácil da gente ver na face. Existe aqui, anteriormente, o rinion, que é o ponto de transição entre os ossos e as cartilagens. E aqui, inferiormente, no maxilar, a gente vai ter a espinha nasal anterior. Qual a importância disso? O rinion, se houver uma fratura nessa localização, vai haver uma deformidade em cela, um rebaixamento aqui do nariz e isso daí não consolida. Então, esses pacientes, quando são submetidos a um trauma nessa região, normalmente eles vão ser levados a uma rinoplastia, com a colocação de um enxerto que pode ser halográfico como esse, um enxerto cósseo, e combinado ou não com um enxerto sintético para poder manter a pervedade dessas válvulas nasais. O ciclo nasal. O ciclo nasal é um evento que ocorre a cada duas ou quatro horas em que existe uma turgência da mucosa que recobre os cornetos e o septo nasal em uma das narinas, em uma das fossas nasais. Então, essa mucosa fica entumecida e existe um bloqueio funcional ao fluxo de ar e o ar passa a entrar pelo outro lado, pelo lado oposto. Então, a gente só respira com uma narina de cada vez, só em uma das fossas nasais. Aqui, a ressonância magnética mostrando essa mucosa com sinal mais elevado em T2 apenas pelo fato de ela estar mais turgida durante o ciclo nasal. E trouxe aqui para diferenciar de estados como esse, da rinite. Qual é a diferença principal? Que a gente vê um aumento nas partes moles que recobrem o corneto médio e o corneto inferior, mas nesse caso existe uma obliteração física completa aqui da fossa nasal. Então, isso aqui é patológico, é diferente disso daqui. Então, isso aqui é uma mucosa doente, nesse caso, por rinite. Esse é um paciente operado, mas quando a gente vê esse aspecto corrugado das mucosas, a gente não deve achar que isso seja uma patologia em si. Nada mais é do que o uso de descongestionante tópico. Então, eu vou falar rapidamente sobre o meato inferior, como eu já tinha mostrado para vocês. É para o meato inferior que drena o ducto nasolacrimal. Aqui à direita a gente vê o ducto preenchido por ar e aqui à esquerda preenchido por líquido. Então, o ducto nasolacrimal vai drenar para a parede lateral da fossa nasal, lateralmente ao corneto inferior, no plano coronal aqui e no plano sagital. E aí daqui desce a lágrima e ela vai em direção à nasofaríde. Na cirurgia endoscópica, existem zonas críticas que têm que ser abordadas para a melhor drenagem dessas cavidades paranasais. E elas são principalmente as que estão ao redor das passagens frontais e dos infundíbulos etimoidais e dos meatos médios e em menos casos junto aos recessos espenoetimoidais. O complexo osteometal anterior nada mais é do que o conjunto de ossos, orifícios e vias de drenagem das cavidades paranasais anteriores, que são as cavidades frontais, os seios maxilares e as células etimoidais anteriores. E a gente tem que prestar bastante atenção também ao hiato semilunar e ao meato médio. Esse é um slide antigo, mas eu gosto bastante porque foi da minha dissertação de mestrado. Então a gente vê aqui o seio frontal com a via de drenagem, chamada de passagem frontal, drenando aqui para o meato médio. E o seio maxilar, a gente vê o infundíbulo, que é essa porção aqui em formato de funil. Aqui a seta rosa apontando para o osteo maxilar. E daí a secreção vai para o hiato semilunar e daí para o meato médio também. Então o meato médio vai se abrir na parede lateral da fossa nasal, lateralmente ao corneto médio. Então o complexo osteometal posterior é também o conjunto de ossos e vias e orifícios de drenagem das cavidades esfenoidais e das células etimoidais posteriores e elas vão drenar para o meato superior. Então só que apontando o osteo e o recesso espenoetimoidais que às vezes são uma única coisa. Enfim, para cirurgia endoscópica, tanto para abordar o seio maxilar quanto o seio frontal, eventualmente o otorreno vai ter que primeiro abordar o septo nasal e os cornetos médios para poder propiciar uma via ampla de acesso cirúrgico a essas cavidades. Vamos lá para o septo nasal. O septo nasal é formado por ossos e cartilagens. Os ossos principais do septo nasal são a lâmina perpendicular do etimoide, o vômer, a crista nasal dos ossos maxilares e a crista nasal dos ossos palatinos. E a cartilagem septal, a cartilagem septal muitas vezes ela emite um prolongamento entre a lâmina perpendicular do etimoide e os ossos vômer e ela pode ser bem prolongada. e vai ser o crescimento assimétrico dessas estruturas que vai levar a eventuais desvios septais e cavalgamentos de junção contra o vomeral. É raro a gente ter um septo bem retilíneo como a gente está vendo aqui no coronal e no transversal. Tanto é assim que na minha maneira de escrever no laudo eu nunca coloco septo nasal reto o septo nasal sem desvios eu coloco na minha fórmula é o septo nasal sem desvios significativos. A gente vê aqui que pode haver uma aeração da porção posterior do septo nasal quando alguma das cavidades esfenoidais se insinua na porção posterior do septo eventualmente o septo pode ser até relativamente retilíneo e apresentar um esporão eu acho que a gente tem que sempre descrever o esporão onde ele está situado se é terço posterior transição terço posterior e médio se é para a direita ou para a esquerda se ele toca algum dos cornetos médio ou inferior ou parede medial do seio maxilar isso é super importante para a abordagem cirúrgica. Então a gente vê aqui que pode haver um desvio do septo acompanhado de um esporão septal eventualmente o septo pode ser sinuoso e ter um desvio superior para um lado inferior para outro anterior para um lado e posterior para o outro e todas essas variações tem que ser colocadas no laudo de vocês. Lembrar também de avaliar o septo cartilaginoso então aqui vai mais uma dica pedir para o técnico não cortar o nariz na hora de adquirir as imagens e de reformatar para que a gente possa avaliar porque o septo cartilaginoso também pode estar desviado e alterar o fluxo de ar. Labirinto etimoidal no labirinto etimoidal a gente vai ter vários pontos que a gente tem que prestar bastante atenção começando pelas fossas olfatórias que são compostos pelo teto etimoidal e platocribiforme de cada lado a base do crânio ou seja a fossa crâniana anterior artérias etimoidais tanto anteriores como posteriores como eu já falei as anteriores tem que ser sempre localizadas porque as posteriores nem sempre estão presentes o estado da lâmina papirácea também da bula etimoidális e o processo funcionado o processo funcionado apesar de ele estar juntinho a parede ântero supermedial dos seios maxilares eles são estruturas do etimoide então as células etimoidais a gente vai ver aqui o labirinto etimoidal e a forma mais lateral do etimoide ela é dada pela lâmina papirácea pode ser retinha como nesse caso ou numa forma de barril e aqui a gente vai avaliar em todos os planos a bula etimoidális ela pode ser única e ela pode ser aceptada com um aspecto abre aspas múltiplos aqui do lado esquerdo aqui nessa região onde a gente vê um biquinho é o ponto onde as artérias etimoidais anteriores vêm das órbitas em direção aqui as fossas olfatórias atravessando o labirinto etimoidal e aqui a gente vê as setas vermelhas apontando para o platocribiforme de um lado e de outro separado aqui pela apófise cristagale aqui a seta roxa mostrando para o teto do etimoide aqui a gente vê também uma divisão as células etimoidais vão ser divididas em anteriores e posteriores e essa divisão vai se dar pela lamela lateral daqui do corneto médio aquilo que estiver localizado anterior é dito labirinto etimoidal anterior e aquilo que estiver localizado posterior é labirinto etimoidal posterior a célula de agernase é a célula mais anterior do labirinto etimoidal e algumas vezes elas podem se estender aos ossos lacrimais então aqui estão as células de agernase vistas no plano axial num plano quando a gente está à frente do processo funcionado essas células aqui são as células de agernase e aqui não há vista sagittal a bula etimoidalis é dita aberrante quando ela tiver uma forma muito grande como nesse caso em que inclusive o corneto médio está empurrado medialmente a gente está vendo aqui outros casos de bulas etimoidalis aberrantes aqui à esquerda em que o processo funcionado ele fica medializado em direção à fossa nasal e aqui nesse outro caso onde a célula buletimoidal aberrante é à direita o processo funcionado tem o seu trajeto completamente alterado e essas variações anatômicas podem estar relacionadas a uma dificuldade das drenagens das cavidades paranasais envolvidas dito o seio maxilar por exemplo e elas têm que ser abordadas para poder estabelecer a via de drenagem adequada do seio maxilar a lâmina papirácea ela normalmente ela vai ter esse aspecto aqui do lado esquerdo dessa imagem mas eventualmente a gente pode ter um aspecto medializado dela e eventualmente até com uma solução de continuidade mas quando existe esse contorno suave normalmente isso aqui é uma variação anatômica é diferente por exemplo desse outro caso em que existe uma interrupção uma solução de continuidade até com aspecto triangular uma fratura aqui do etimoide obviamente a história clínica e mais esses outros achados como a gente viu aqui dessa pneumo órbita vão levar a gente ao diagnóstico adequado as fossas olfatórias a gente sempre usa ou pelo menos assim a gente deve sempre olhar para as fossas olfatórias e verificar a altura delas como o etimoide pode ter uma conformação côncava no seu aspecto superior ou até convexa vai variar a altura da fossa olfatória dependendo do lugar onde nós medirmos então a gente vê aqui esse é o mesmo paciente que eu reformatei em três cortes diferentes um mais anterior outro no meio um mais posterior para vocês verem a diferença da altura das fossas olfatórias existe uma classificação de queros que vai classificar em fossas olfatórias do tipo 1 2 e 3 sendo que as fossas olfatórias do tipo 1 são as mais rasas a do tipo 2 tem uma altura intermediária até 0,8 milímetros a do tipo 3 de mais 8 milímetros de profundidade e obviamente as do tipo 3 vão estar implicadas no maior risco cirúrgico eu normalmente não uso a classificação de queros mas eu descrevo a altura das fossas olfatórias aqui no plano das artérias etimoidais anteriores então eu descrevo que a altura é tal no plano da artéria etimoidal anterior só para vocês vamos lá vamos prestar um pouquinho mais de atenção aqui as fossas olfatórias a gente tem a gente tem aqui o platocribiforme temos perpendicular a lamela lateral e a lamela lateral é a estrutura óssea mais frágil de toda a base do crânio anterior então é um lugar que é particularmente suscetível à lesão por exemplo se o cirurgião inadvertidamente ao mobilizar o gorneto médio tracionar demais o mesmo ele pode romper a lamela lateral e levar a uma fístula licórica e atrogênica então a gente tem aqui o platocribiforme a lamela lateral aqui a fovea etimoidalis ou o teto etimoidal essa estrutura aqui no meio é a apófise crista galha e a fossa olfatória é isso é esse espaço aqui superiormente ao platocribiforme e é aqui que a gente vai encontrar o bumbo olfatório não confundir com o recesso olfatório o recesso olfatório é esse espaço compreendido entre o platocribiforme o septo nasal e o corneto médio estou aqui mostrando como as fossas olfatórias podem ter alturas diferentes e a gente vai relatar isso e não só alturas diferentes mas conformidades diferentes aqui a fossa olfatória direita ela é pouco profunda e a fovea etimoidalis aqui ela tem um aspecto de rampa já no lado esquerdo ela tem um aspecto em degrau então aqui novamente a gente prestando bastante atenção às artérias etimoidais anteriores a gente tem que descrever quando existir uma solução de continuidade no canal ósseo porque isso aqui torna essas artérias mais suscetíveis a uma lesão outra coisa que eu acho super útil de escrever é quando existe doença em células etimoidais que estejam num plano acima e atrás das artérias etimoidais anteriores porque aí o cirurgião fica alertado que aquela é uma zona de perigo e ele pode optar por não abordar essas células deixá-las ali quietinhas se elas não estiverem trazendo maiores problemas o que acontece quando o paciente tem uma lesão de artéria etimoidal anterior esse caso uma paciente durante um procedimento cirúrgico teve uma lesão de célula etimoidal anterior esquerda a lesão foi reconhecida na hora o cirurgião abordou a artéria etimoidal anterior ligou evitou com isso que a paciente tivesse um hematoma e eventualmente viesse a perder a visão porém não se conseguiu evitar que existisse uma fibrose aqui e olha como esse músculo reto medial está tracionado medialmente levando a paciente a ter uma enoftalmira a diferença entre uma órbita e outra e uma mobilidade ocular prejudicada do lado esquerdo então é super importante que eles tenham o máximo cuidado possível ao abordar o etimóico aqui um outro conceito que eu queria deixar para vocês que não só a altura das fossas olfatórias é importante para o cirurgião mas também ver qual é a altura da base do crânio anterior então como é que a gente vê isso a gente coloca uma linha na porção superior das órbitas uma na porção inferior e uma outra linha aqui no terço superior dividindo mais ou menos em três terços a órbita agora a gente traça uma outra linha aqui no nível do platô cribe e form e calcula essa altura então a gente vê que aqui é uma base do crânio que não está muito rebaixada em relação ao etimóide e as órbitas já nesse outro exemplo a gente vê que essa base do crânio toda está rebaixada então essa zona toda é um risco porque isso aqui está muito baixo se ele tiver que abordar alguma célula etimoidal aqui mais superior então esse é um conceito que a gente tem que ter também na cabeça vamos lá os cornetos normalmente a gente tem cornetos inferiores médios em quase 100% dos pacientes já os cornetos superiores eles vão estar presentes em cerca de 80% dos indivíduos e podem existir até cornetos supremos tem aqui no coronal e no sagital a estrelinha azul mostrando os cornetos inferiores estrelinha vermelha os cornetos médios aqui essa estrelinha amarela os cornetos superiores aqui na vista sagital o corneto superior aqui apontado pela seta e o corneto supremo apontado pela seta verde os cornetos médios também podem sofrer alguns tipos de variação anatômica mas é importante a gente prestar atenção nas duas inserções dele então o corneto tem uma inserção medial que é essa daqui que a gente já viu que vai se inserir aqui na junção entre o platô cribeiforme e a lamela lateral e uma outra inserção que é uma inserção que é vista como transversal no plano coronal mas que na verdade ela vai ela vai ficando sagitalizada mais posteriormente então isso aqui tudo é a inserção mais lateral do corneto médio e aqui são as variações que a gente vê aqui ó cornetos parcialmente aerados e com curvatura paradoxal a curvatura paradoxal é quando o corneto se curva medialmente ele deveria estar curvado lateralmente a aeração aqui quando o corneto é totalmente aerado a gente pode usar o termo bolhoso especialmente nesses casos onde a gente consegue delimitar uma hipertrofia do corneto e aí a gente não sabe o que vem primeiro se é a hipertrofia do corneto ou se é o desvio septal provavelmente a hipertrofia desse corneto por essa concha bulosa é que está levando a esse desvio septal aqui uma curvatura voltada para fora normalmente acentuada não só do corneto médio direito mas como também dos cornetos inferiores aqui dupla curvatura e aqui a gente vê uma duplicidade de cornetos médios a gente tem que tomar cuidado corneto médio quando a gente for descrever hipoplasia a gente tem que se certificar de que esse paciente não tenha sofrido uma intervenção cirúrgica que é comum eles fazerem uma amputação parcial uma turvinectomia parcial os cornetos inferiores geralmente não tem muitas variações anatômicas eventualmente a gente pode ver uma extensão da aeração do corneto quer dizer do seio maxilar aqui para a base do corneto e eventualmente até uma célula na base do corneto mas o processo encinado como eu já falei para vocês é uma estrutura do etimoide que está junto da parede medial do seio maxilar aqui de um lado e de outro a gente consegue ver e aqui o processo encinado no plano sagital então aqui essa região meio cinza aqui é a via de drenagem do seio maxilar o processo encinado ele vai se inserir na base do crânio e dependendo de onde ele se inserir vai haver uma alteração no 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 efluxo das secreções tá então aqui no caso a gente está vendo um corneto médio que vai se inserir junto aqui da lâmina papirácea isso vai determinar que as secreções vindas do seio frontal elas sejam dirigidas normalmente para o meato médio e a sua via de drenagem se por outro lado o processo encinado tiver aqui grudadinho no corneto médio como esse caso as secreções que virão do seio frontal podem ser recirculadas para o interior dos seios maxilares a gente tem que tomar cuidado também com esse aspecto aqui porque pode ser uma inserção verdadeira ou pode ser um processo cicatricial de algum evento inflamatório que esse paciente possa ter tido porque o processo encinado ele é móvel tá o processo encinado também pode ser aerado também pode ter espessamento mucoso como esse caso aqui a gente vê e até nessa outra imagem da esquerda vendo duas células aeradas vendo o processo encinado as células etimoidais intraorbitárias que eu já tinha falado para vocês são células etimoidais extramurais insinuadas inferiormente à órbita normalmente quando elas existem elas são únicas mas elas podem ser múltiplas é importante a gente ver a relação dessa célula etimoidal aqui com o canal do nervo infraorbitário que a gente vê de um lado e de outro o nervo infraorbitário é ramo da segunda divisão do nervo trigêmeo e ele é responsável pela sensibilidade da face então se houver uma lesão o paciente pode ficar com uma hipoestesia ou até mesmo com uma anestesia aqui eu estou mostrando um caso de duas células etimoidais infraorbitárias bem grandes e que tem um efeito de redução sobre a via de drenagem dos seios maxilares vamos lá agora para os seios maxilares já que a gente passou por todas essas etapas agora a gente vai às outras cavidades paranasais a gente ficou bastante tempo no etimoide a gente vai agora para os seios maxilares e mostrar para vocês a quantidade de recessos que a gente tem aqui então aqui a gente tem o recesso zigomático é fácil de ver de identificar porque está aqui apontando para a estrutura zigomático maxilar aqui a gente tem o recesso alveolar que é junto dos alvéolos dentários o recesso terigoide ou posterior que está apontando aqui para o terigoide recesso orbitário e aqui uma variação menos comum que é o recesso palatino quando existe uma insinuação do ar abaixo das fossas nasais mostrando a estrutura zigomático maxilar para vocês e aqui para mostrar uma decência não traumática da parede posterior dos seios maxilares outras estruturas que a gente tem que prestar atenção que estão junto dos seios maxilares aqui os canais os ductos nasolacrimais forames das artérias maxilares é importante a gente prestar atenção também não achar que isso seja fratura aqui o canal do nervo intraorbitário de um lado e de outro mostrando aqui no plano coronal que existe uma variação dos canais desses nervos intraorbitários que eles estão procedentes para dentro dos seios maxilares e no caso de uma cirurgia podem também ser lesados então sempre que houver essa variação anatômica do trajeto dos nervos intraorbitários a gente deve descrever no laudo e mostrar aqui o forame espenopalatino que é o local onde pode acontecer os anjofibromas juvenis outros acidentes anatômicos que a gente tem sempre que prestar atenção são os canais dos nervos palatinos maior e menor aqui na parede pós-seiro medial do seio maxilar outra variação anatômica que a gente vê com frequência são os oxos maxilares acessórios que eles podem ser também pontanelas eles são ditos pontanelas quando eles tem uma fina membrana sobre eles a gente não deve falar oxos acessórios de drenagem porque por aqui não drenam as secreções dos seios maxilares as secreções só drenam ali para o infundido o máximo que pode acontecer se houver um processo inflamatório muito grande dentro do seio ele transbordar através desses oxos acessórios para mostrar aqui uma decência também não traumática do assoalho orbitário ou do teto do seio maxilar e aqui uma insinuação de células etimoidais posteriores sobre os seios maxilares e também isso aí antigamente era chamado de aeração das placas esfeno maxilares mas essas placas na verdade não existem então isso aqui na verdade é uma célula etimoidal migrada a pósteros superiormente e ela pode drenar para uma região que a gente chamava antigamente de seio lateral do etimoide e daí essas células vão ter a sua secreção propelida em direção a nasofaríndia a hipoplasia do seio maxilar ela é relativamente infrequente a gente não vê tanto quanto das cavidades frontais por exemplo mas ela pode ocorrer e ela pode ser unilateral ou bilateral o que a gente tem como dado que isso sugira ser uma hipoplasia do seio maxilar e não um outro tipo de alteração bom o seio maxilar tem mais ou menos o aspecto que tem uma cavidade bem formada como aqui do outro lado o processo um senado também está mantido e a gente consegue ver medula óssea aqui no processo alveolar da maxila então aqui um outro caso em que a gente já fica na dúvida se existe uma hipoplasia ou uma síndrome do seio silencioso porque esse seio está bem reduzido o processo um senado ele está atelectasiado aqui junto à órbita mas existe uma certa deformidade da parede inferior embora a gente ainda encontre uma medula óssea aqui dentro do processo alveolar da maxila então esse é um caso que fica difícil da gente avaliar e descrever com certeza que isso seja uma hipoplasia ou um síndrome de seio silencioso em evolução mostrando aqui de novo e aqui eu queria mostrar a diferença na síndrome do seio silencioso normalmente a gente vai ter um fenômeno de vácuo fazendo com que a parede medial seja deslocada lateralmente a parede lateral seja deslocada medialmente e eventualmente a parede superior deslocada inferiormente e aqui sim a gente vai ter uma diferença significativa entre a altura das órbitas então nesse caso apesar do seio ter uma conformidade semelhante a do outro seio da gente ver aqui uma medula óssea bem preservada no processo alveolar a gente está tendo aqui uma atelectasia do processo ensinado e isso aqui pode ser uma síndrome de seio silencioso é difícil isso bom a passagem frontal é a via de drenagem das cavidades frontais e a gente não usa recesso fronto etimoidal canal frontal nada disso é só a via que não é um recesso não é um canal é apenas uma passagem das secreções e essa essa passagem ela é posterior aqui ao agernagem existem as células etimoidais extramurais que migraram para o interior do seio frontal e são as células do recesso frontal é importante que a gente reconheça e se a gente não souber detalhar muito o nome delas a gente tem que pelo menos saber se elas são anteriores e posteriores ou mediais eu vou mostrar isso para vocês porque então as células do recesso frontal anteriores elas vão fazer com que a drenagem dessas cavidades paranasais seja feita posteriormente medialmente ou póstero medialmente então elas são as células de agernase supra ager e supra ager frontal então vamos ver aqui é um digamos assim esse primeiro é o caso normal onde a gente vê aqui uma célula de agernase e essa é uma passagem frontal que não tem nenhuma variação anatômica nesse caso a gente está vendo uma única célula acima do agernase mas poderiam ser várias células e ela é uma célula que ela não se estende para o interior do seio frontal então ela é dita uma célula supra ager eu estou mostrando que também existe um pequeno osteoma e que isso tudo aqui contribui para a dificuldade da drenagem dessa cavidade já nesse outro caso a gente vê que aqui a seta de baixo mostrando para o agernase e acima existe uma célula etimoidal que se insinua para dentro do frontal então o nome dela é supra ager frontal essa outra célula que é a célula etimoidal frontal que foi que ela é totalmente dentro do interior do seio frontal ela ficou de fora dessa classificação é a última que eu mostrei para vocês ali naquele artigo não sei por que motivo e qual é a importância disso o cirurgião ele vem com endoscópio nessa região e ele vai para poder acessar o seio frontal ele vai ter que ter uma ótica angulada para trás e ele eventualmente vai ter que ressecar o agernase um pedaço aqui do bico frontal e ele tem que saber que a célula que está acima que a estrutura que está acima é uma célula senão ele pode achar que ele já está dentro do interior do seio e que ele já curou o paciente e na verdade ele nem chegou lá ainda as células posteriores por outro lado vão determinar uma orientação anterior da drenagem e elas são classificadas como suprabula suprabula frontal e supra orbitária a diferença entre a suprabula e a suprabula frontal é que a suprabula frontal ela vai se estender para o interior do seio frontal com a importância dessas células é porque a parede posterior delas e ou superior é a base do crânio então se o cirurgião inadvertidamente terebrar a parede posterior dessas células ele vai cair na poça crâniana anterior em última análise e pode levar o lobo frontal estou mostrando aqui uma célula suprabula que é uma célula acima da bula etimoidales e que ela vai se dirigir a passagem frontal mas ela não ultrapassa o seu limite inferior diferente dessa outra aqui em que ela está se estendendo para o interior do osso frontal então é uma suprabula frontal as células supra orbitárias como o próprio nome diz elas vão ser células que vão estar situadas acima da órbita bom e por fim as últimas células que a gente tem aqui são as células chamadas septais ou mediais tá que a gente vê aqui uma no plano transversal é o mesmo paciente no plano coronal e idealmente a gente tem que falar a drenagem dessa célula septal para que lado ela se dá se é para a esquerda ou para a direita então é comum a genesia hipoplasia do seio frontal a gente diz a genesia quando essa célula aérea não ultrapassa o limite superior da órbita e hipoplasia quando ela fica mais ou menos no limite superior da órbita só para lembrar para vocês um outro acidente anatômico que é o poramen secum para a gente não confundir isso com patologia isso aqui é apenas um resto embrionário sem significado nesse caso quando ele está aqui fechadinho vamos para o seio estenoidal o seio estenoidal ele pode se aerar extensamente e aí a gente tem que prestar atenção a uma série de estruturas anatômicas importantes ao redor dele porque o seio estenoidal ele está bem na porção central da base do crânio então ele vai guardar em relação com estruturas nobres e que não devem ser lesadas durante o procedimento cirúrgico você vê aqui uma eração do processo clinoide anterior aqui é o nervo óptico aqui a gente tem a porção intracavernosa da artéria carótida intracraniana que a gente está vendo uma aeração do processo pterigóide lembrar que o processo pterigóide ele pode se aerar mas as lâminas pterigóides medial e lateral não aeração aqui do recesso lateral do estenoide a gente tem esse forame que é o forame redondo que dá passagem à segunda divisão do nervo trigênio mais para baixo a gente tem o canal do vidiano e aqui a gente tem um septo esfenoidal é muito importante a gente descrever a presença desse septo esfenoidal em pacientes que vai ser submetido a uma cirurgia trans esfenoidal da hipótese para que o cirurgião não lese esse septo porque esse septo algumas vezes eles estão dirigidos para junto de estruturas nobres como é o caso aqui que esse septo ele vai se dirigir até junto da porção intracavernosa da artéria carótida intracranial estou mostrando aqui um caso de decência onde a gente vê uma solução de continuidade na parede superlateral esquerda aqui do esfenoide com uma insinuação da artéria carótida no interior do mesmo a hipoplasia e até a genesia dos seis esfenoidal podem ser vistas nesse caso aqui é uma hipoplasia e aqui eu estou mostrando para vocês uma célula etimoidal supra-esfenoidal aerando o processo clinoide anterior normalmente quando a gente vê um septo transversal no meio do esfenoide é se esse septo for completo acima dele a gente pode encontrar essa célula etimoidal supra-esfenoidal mostrando aqui no plano sagital como é importante o cirurgião saber disso porque aqui existe uma doença no esfenoide e se ele não souber que existe essa célula etimoidal supra-esfenoidal a hora que ele entrar ele vai abrir aqui o orifício de drenagem dessa célula vai achar que curou o paciente e nem abordou cirurgicamente o lugar correto para mostrar para vocês uma coisa que pode ocorrer com relativa frequência essa área chamada de pneumatização impedida ou seja uma pneumatização que não se completou durante o processo de aeração das cavidades paranasais a medula óssea vai sendo parcialmente reabsorvida e daí existe a aeração quando por algum motivo esse processo é interrompido vai haver uma alteração da densidade dessa medula óssea mas aí a gente vê que o limite cortical é bem preservado não existe nada que faça com que a gente suspeite que isso seja um processo patológico eventualmente a gente pode até ficar na dúvida se isso pode ser uma forma de displasia fibrosa ou não mas o mais importante é a gente relatar que isso daí não tem significado clínico para o paciente e não são só as cavidades esfenoidais que podem ser alteradas por esse fenômeno aqui a gente vê uma área de pneumatização impedida na cavidade frontal direita mas eu já vi até no seio maxilar também vou entrar aqui um outro aspecto de uma variação do desenvolvimento em que a gente tem que ficar atento é a presença de encefaloceles elas são mais comuns nos fenóides do que no etimoide e mais raras ainda no osso frontal mas a gente tem que sempre ver nas duas janelas tanto janela óssea quanto a janela de partes moles para poder avaliar isso daí então assim agora por último eu queria falar para vocês um pouquinho das fossas ptérico-palatinas que apesar delas não fazerem parte do estudo das cavidades paranasais existe uma íntima relação entre os seios maxilares e a porção central da base do crânio as fossas ptérico-palatinas tem o formato de uma pirâmide ou de um cone invertido e elas seguem como uma rota de comunicação entre fossa crâniana média espaço mastigatório assoalho da órbita parede posterior e lateral da cavidade maxilar parede posterior da fossa nasal e da faringe e teto da cavidade oral ou seja é um local de convergência em que tanto alterações inflamatórias quanto alterações tumorais podem se estender e é onde fica o gânglio esfenopalatino e a artéria maxilar então aqui a gente está vendo num plano sagital mais ou menos a conformação da fossa ptérico-palatina então aqui essas imagens estão indo de inferior para posterior então aqui bem aqui embaixo a gente tem aqui os forames esfenopalatinos a gente está mais ou menos nessa altura aqui junto do forame esfenopalatino lateralmente a gente tem a fossa ptérico-maxilar e aqui junto do antro-maxilar a gordura retro-antral tudo isso aqui se comunica superiormente a gente está no nível do canal do vidiano então a gente patologias que vem dessa região podem se estender aqui através dos nervos vidianos para o interior do sistema nervoso mais superiormente a gente está no nível dos forames redondos que como eu já falei para vocês na passagem a segunda divisão do nervo trigêmeo e também se comunica aqui e aqui mais para cima a gente está no nível das fissuras orbitárias e inferiores então as fossas ptérico-palatinas elas são um local como se fosse um hub dessas estruturas nervosas e vasculares para dentro do sistema nervoso central e do sistema nervoso central para a periferia da face e também um local onde os processos inflamatórios e infecciosos podem se disseminar e aqui mostrando para vocês na janela de partes moles essas estruturas aqui que são os gândalos espeno-palatinos e quando essa fossa ptérico-palatina ela é normal a gente vê que existe um planinho gorduroso circundando as mesmas bom para finalizar eu acho que esse artigo é muito legal e ele propõe um mnemônico das regiões onde a gente tem que prestar mais atenção para eventuais focos de solução de continuidade dos processos patológicos e das alterações de variação anatômica para poder fornecer um laudo bastante detalhado para os otorrinos então o C é o platô cribiforme o L é a lâmina papirácea o O seriam as células de onodi que são as células etimoidais supra-espenoidais o S é para o espenoide e aí todas aquelas variações de aeração e das estruturas que estão ali ao redor do espenoide o espenoide é parte do maciço facial perdão parte da base do crânio central e o etimoide principalmente as artérias etimoidais anteriores então aqui eu tenho digamos uma lista mental de coisas que eu checo na hora de eu dar um laudo embora eu tenha uma tendência a fazer um laudo bem sucinto porque nos seios da face existe muita variação anatômica e na maior parte das vezes os pacientes vão fazer exame que não é um exame pré-operatório então se a gente sair descrevendo tudo fica um laudo enorme chato a beça do colega ler mas quando esses pacientes vão ser levados a cirurgia a gente tem que detalhar isso melhor geralmente eu abordo o grau de aeração das cavidades paranasais como um todo e aí eu procuro agregar eu não fico falando assim espessamento mucoso na cavidade frontal direito espessamento mucoso discreto nas células etimoidais eu procuro agrupar tudo aquilo que for agrupável se tiver um pólipo uma outra coisa assim eu dou uma destacada daí eu vou para as vias de drenagem e nas vias de drenagem eu dou bastante importância às variações anatômicas ao redor das mesmas o septo nasal se ele tem desvio se não tem desvio óleo sempre as fossas nasais aberturas piriformes escoanas ainda que não descreva isso no laudo fossas olfatórias recessos olfatórios a altura das fossas olfatórias quando eu tenho que descrever eu sempre descrevo no plano das artérias etimoidais anteriores fotografo para mandar para o colega qual o estado dessas outras limitantes ósseas e o estado das estruturas dentárias lembrar que a doença inflamatória sinusal principalmente dos seios maxilares pode estar intimamente relacionada às afecções dentárias e super importante também a gente prestar atenção nos canais e forames que conduzem nervos e artérias e por fim depois dar uma olhadinha na janela de partes moles também tanto na base do crânio anterior como na central como no cavo no espaço mastigatório etc assim o mais importante a gente detalhar as variações anatômicas que tenham impacto na drenagem daquelas cavidades paranasais bom gente é isso que eu tinha para falar para vocês hoje estou aberta a pergunta se alguém tiver alguma dúvida alguma coisa acrescentar por favor eu tenho uma pergunta os cirurgiões eles cobram isso eles estão prontos para isso eles estão preparados para isso de modo geral os que praticam essa cirurgia sim tem muita gente boa fazendo cirurgia endoscópica muita gente e você tem que o ideal é você discutir as coisas com eles ou eles de modo geral eles não o ideal é discutir por exemplo se eu sei que um colega mandou um caso às vezes para avaliar uma sinusopatia crônica mas pelas características da mucosa e das variações anatômicas eu vejo que aquele exame pode ser usado como pré-operatório eu já descrevo tudo eu já ligo para eles e já passo agora muitos dos casos de pedido de seios a face vem de colegas de outras especialidades como por exemplo clínicos ou pneumologistas que só estão procurando ali uma justificativa para uma sinusopatia para um quadro de tosse por exemplo então eu dou um laudo mais sucinto mas eu acho também que esses pacientes precisam ser olhados com mais cuidado para o motorino eu ligo para o clínico e falo para ele que tem aqui alterações que precisam ser melhor avaliadas essas pneumatizações anormais pode levar a um sucesso a cirurgia você falou ele pensa que chegou num lugar e não chegou exatamente ou em um caso que eu não achei agora para botar mas o colega foi fazer uma cirurgia transespenoidal da hipótese e aí o paciente tinha uma célula etimoidal supraespenoidal e na verdade a alteração do trajeto levou esse colega para a porta craniana anterior e não para a hipótese pois é então assim a gente não deve menosprezar quando o cirurgião é a neurocirurgião pedir assim tomografia de seios da face com o pré-operatório de cirurgia da hipótese por exemplo é, está certo então quando é pré-cirústico tem que ter um cuidado danado de escrever todos e bastante detalhes exato e tem muita variação anatômica praticamente cada pessoa tem digamos a sua própria anatomia no que diz respeito às cavidades paranasais é diferente da mastóide que apesar da anatomia ser um pouquinho mais complexa do ponto de vista de dimensões das estruturas tem menos variações do que nas cavidades paranasais o doutor Tomis Alberto e Ana Oi eu acho que acrescentando o que a Ana falou eu acho que a Ana estava perfeita na história das células da cirurgia de hipófise mas nas reuniões de cirurgia de hipófise eles pedem e a gente deve escrever se o seio xenoidal é septado ou não como a Ana falou e se tem célula de onóide ou não porque senão eles muitas vezes não sabem onde eles estão então isso é uma coisa importantíssima no laudo da hipófise também só para relembrar e assim na cirurgia da hipófise especificamente eu acho útil colocar o grau de aeração também do seio xenoidal se ele é pouco aerado ou seja se a aeração dele é o que eles chamam de pré-conchal ou conchal que se estende até o limite anterior da cela turca se estende até o meio da cela turca se estende até ali do clivus eu acho isso importante para que eles seguirem e tenham uma ideia do quanto eles precisam entrar sem dúvida até nos laudos estruturados de cela a gente tem a pneumatização do seio se o seio é septado ou não e se tem célula de onóide ou não outra coisa é a questão da distância intercarotídea eu já participei de dois casos de lesão de carótida no acesso é uma complicação complicada tem pessoas que a carótida é muito aproximada que o acesso é bem difícil tem que ser bem na linha média é as vezes a gente vê isso a carótida se projeta bem ali junto do quiasma ali do nosso terço ultracelular quase que uma beija a outra é uma esperma sinostose que isso aí é muito evidente como você falou uma carótida encosta na outra é isso aí enfim espero que tenha sido útil para vocês muito obrigada você é sempre muito legal a conclusão que eu cheguei dessa aula muito bom toda vez que eu tiver um caso que me mandaram para o operatório eu vou mandar para você o negócio é muito complicado mas tá bom muito obrigado Ana isso aí a gente vai guardar com carinho essa aula para volta e meia consultar quando tiver dificuldade muito obrigado na verdade você fez para a gente o resumo de dezenas e centenas de artigos você deve ter lido para poder fazer essa compilar isso aí não foi tudo fez aí as coisas ficarem mais fáceis mais palatáveis muito obrigado então muito obrigado muito obrigado